E a viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos dá continuidade às negociações comerciais feitas durante a vinda do presidente americano Barack Obama ao Brasil no ano passado. O comércio entre os dois países movimentou quase 60 bilhões de dólares em 2011. O comércio entre o Brasil e os Estados Unidos movimentou quase 60 bilhões de dólares no ano passado. O saldo da balança comercial, que é a diferença entre as exportações e as importações, foi negativo em mais de 8 bilhões de dólares. O Brasil vende para os norte-americanos produtos diversificados como petróleo, café e aviões. E compra itens como álcool etílico e óleo diesel. O Brasil importa mais do que exporta para os norte-americanos. De acordo com o governo brasileiro, uma das causas é a desvalorização do dólar, que encarece a venda de produtos para o exterior. A recuperação econômica dos Estados Unidos e as medidas do governo brasileiro para incentivar a exportação contribuem para reduzir o resultado negativo. Nos primeiros meses do ano, as trocas comerciais entre os dois países já representam mais de 9 bilhões de dólares. As exportações brasileiras para os Estados Unidos cresceram em um ritmo bastante acelerado no início deste ano. E, enfim, contribuindo para a redução do déficit comercial que o Brasil tem com os Estados Unidos. Segundo a secretária de Comércio Exterior, os norte-americanos alternam com os chineses o papel de principal parceiro comercial brasileiro. Ela diz ainda que a visita da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos busca também o fortalecimento do comércio. O Brasil vai insistir na abertura de mercado para alguns produtos específicos, por exemplo, carnes, frutas, produtos também de maior valor agregado. E, além disso, nós temos uma agenda de cooperação com os Estados Unidos, que certamente avançará em função da agenda presidencial. E, além disso, nós temos uma agenda de cooperação com os Estados Unidos, que certamente avançará em função da agenda presidencial.